Outro material exclusivo você só tem no SVT Rio. O Ministério Público pede a prisão preventiva do prefeito de Belforrocho Vaguinho e do deputado estadual Márcio Canella, ex-vice-prefeito do município da Baixada Fluminense. Eles e outras 23 pessoas são acusadas de fraudar licitações e ameaçar empresários que se negavam a participar do esquema criminoso. Veja. O documento do Ministério Público oferece denúncia a 25 pessoas. Dentre elas, o prefeito do município de Belforrocho, Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho, e o seu então vice-prefeito, Márcio Correia de Oliveira, o Márcio Canella, que retornou o mandato de deputado estadual. Eles são acusados, pelo que diz o Ministério Público, pela prática de diversos crimes gravíssimos, contra a administração municipal. A denúncia fala em elementos de provas sólidas e consistentes, em delitos de fraudes à licitação e peculato. Tudo em forma de organização criminosa, tendo como chefe o líder do Executivo Municipal. O documento diz que fatos e evidências apoiam o novo requerimento de prisão preventiva, pela prática de violência real contra vigilantes do aterro sanitário da Bob Ambiental. A empresa estaria sendo coagida e obrigada para continuar a participar de um esquema de corrupção em benefício da organização criminosa de Vaguinho. A propriedade particular foi invadida por homens armados um dia após a uma operação do Ministério Público que apreendeu documentos e fez diligências nas casas dos políticos. Um engenheiro da empresa disse aos promotores do MP que agentes uniformizados da Guarda Municipal de Belfor Roxo, juntamente com outras pessoas não uniformizadas, em carros descaracterizados, chegaram armados para intimidar a direção da empresa sobre o material apreendido. A violência acabou em reação dos vigilantes, que trocaram tiros com os invasores no interior da empresa. A investigação do Ministério Público mostra que empresas que não participavam do esquema de Vaguinho sofriam retaliações do poder público. As fraudes da Prefeitura de Belfor Roxo são relacionadas ao transporte de lixo, pavimentação de ruas e locação de equipamentos para a própria Prefeitura. Em tudo, os líderes do município viam oportunidades para ganhos. A investigação revela também contratos ilícitos para serviços terceirizados feitos com empresas de fachada, que não existem no mundo físico. Essas empresas são formadas pelo mesmo grupo de proprietários, onde estão os 25 indiciados, liderados pelo prefeito Vaguinho. O esquema deu um prejuízo calculado pelo Ministério Público em R$ 17 milhões aos cofres públicos. E, segundo o MP, foi direcionado para ganhar e pagar despesas de campanha de Vaguinho. A investigação começou a partir do momento em que um empresário se negou a assinar um contrato superfaturado para participar do roubo. Ele foi ameaçado e decidiu denunciar. O documento do Ministério Público diz que o homem de confiança do prefeito Vaguinho, Glaucio Gava dos Santos, conhecido como Glaucio da GR Bel, é figura central no comando, articulação e composição no pool de empresas Master Rio Construções, RGM Construções, Nova Aurora Empreendimentos, GR Bel Construtora e Palmares Usina de Asfalto. Glaucio ainda seria o homem que aliciava outros empresários do município a participar dos golpes. O núcleo político da corrupção de Vaguinho também conta no inquérito com a participação de Paulo Luna, secretário de Conservação, e Bruno de Oliveira Pires, secretário de Obras. Eles também são acusados de fraudarem licitações em proveito dos envolvidos. Agora, você vai ver com exclusividade os dados bancários do prefeito Vaguinho. Eles foram quebrados pelo Ministério Público e constam no processo de pedido de prisão. O inquérito diz que Vaguinho movimentou em suas contas a cifra exponencial de quase 6 milhões de reais em apenas 4 anos. A princípio, sem exercer outra atividade profissional paralela à carreira de político. Num diagrama, os investigadores do MP revelam 123 lançamentos de cerca de 720 mil reais depósitos em dinheiro. Vaguinho tentou driblar as regras do sistema bancário, que obrigam o correntista a identificar a origem de depósitos acima de 10 mil reais. Ele fez, mostra o MP, centenas de transações, depósitos em espécie, abaixo desse valor. No relatório extenso, Vaguinho também é apontado por contratos superfaturados até no fornecimento de gasolina para a frota da Prefeitura. O documento pede a prisão dele e dos outros 24 envolvidos. Em nota, a Prefeitura de Belfort Rocha informou que as denúncias encaminhadas ao Ministério Público, apesar de serem previamente apreciadas pelo Judiciário, sequer foram recebidas formalmente como tais. Ainda segundo a nota, os citados da denúncia, apesar do sigilo do processo, ainda estão no prazo da primeira defesa. Para a primeira defesa. Portanto, o Tribunal de Justiça precisa ainda analisar todas as defesas para somente após receber ou não as denúncias deflagradas.